Mais de 30 empresas já confirmaram presença no segundo Liquida Paracatu, um dos eventos de compras mais aguardados do ano. Durante o evento, os consumidores vão poder aproveitar descontos de até 80%. É isso mesmo, gente. 80% em uma ampla variedade de produtos e também de serviços. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, você que está aí acompanhando neste momento no TVC. É uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Nós teremos agora a nossa segunda edição do Liquida Paracatu. Tivemos a primeira edição no ano passado. Foi um sucesso. Onde batemos recordes de venda. Mais de 900 mil foram convertidas em vendas. E essa é a segunda edição que vai acontecer agora nesta sexta-feira, sábado e domingo. Esse evento vai acontecer na Feira dos Produtores de Paracatu. Teremos ali mais de 30 lojas com os produtos com até 80% de desconto. São vários segmentos que estarão ali nos atendendo. E você que está neste momento nos assistindo, essa é a sua grande oportunidade de participar desse grande evento que é realizado aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o SEBRAE, Casa do Aniversário, com o intuito de quê? De fomentar o comércio local de Paracatu. Queremos esperar todos vocês que possam vir e participar desse grande evento que começa nesta sexta-feira, sábado e domingo. Isso é imperdível, hein, gente?